Joyce, vamos aguardar no corredor. Por favor, leve o tempo que precisar para se despedir. O quê? Eu não entendo. Eu não consigo entender. Eu não. Não. Eu... Eu não compreendo. Não faz o menor sentido. Não. 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 Não, meu Deus. Por favor, Jesus. Por favor. Por favor, Jesus. O meu John. O meu John. O meu John. O meu John. Venha. Dê o sopro da vida ao John. Por favor. Por favor, meu Deus. Por favor. Por favor, Deus. Mande o Espírito Santo salvar o meu filho. Por favor. Oh, meu Deus. A pulsação voltou. O quê? O quê? A pulsação voltou. A pulsação voltou. Trauma dois. Por favor, o seu nervos. A pulsação voltou. Voltou. Preparar a preta o bar. Eu vou pegar os dedos. Tá, depois da entubação. Obrigado.